Os menor ag do pole que sona fumar no balão Chama essa beira de filha da puta Pa tu ver se ela não dá paraprogramada Chama esse é o leo da 17 sucesso pra mulher Chama essa beira de filha da puta Pa tu ver se ela não dá paraprogramada Chama essa beira de filha da puta Filha da puta, filha da puta Olha ele quiro para spring Game Olha ele, tirou na DOFORRE F Babi Javaslava, 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 subiu daqu'eva-salm Javaslava, javaslava, subiu daqu'a baixada, subiu daqu'alse Meti, so local, subiu, seti soucheu, seti a molera Tessal Patoque, do bruxedão O que é isso? 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 O que é isso?